Ainda não, velho. Eu tô desempregado, né? Até eu não achar emprego agora, eu não... Deve ser bom, hein? Sim, claro. Eu até não liberar... Até não catar o emprego agora. Ah, que negócio! Não, já vai encher, eu acho. Avanços. Eu peguei a skin nova dela, vermelhinha. Combina até com a skin agora. Sou novo no game, não tem problema, velho. Não tem problema. Como é que você consegue jogar com a... Porque eu enjoo, jogar com as mesmas. É só por isso. Esse jogo tem que sentar o dedo, galera. Vira e mexe, eu me esqueço. Eu quero fazer tap fire... E me esqueço. Tentei desvala, vamos recarregar, passa a mesma coisa. Não, mas é que eu tô fora de perigo, né, Félix? Não, pra aquele marcador! Ameaça no mapa. 70 metros da minha... Eu não vou viver recarregando no meio da treta aqui no LMV. Nem te preocupes, não tenho capoite. Eu já tive capoite, mas eu venci dele, cara. Sou mais forte. Tem um cara aqui embaixo, velho. Ah, mano, eu não acredito que eu venha aqui por nada, velho. Olha, que dor. Quando eu jogo o campo pra mim, que dor no Sims. Eu matou um cara e já recarrega a arma. Olha o Júlio aí, ó. Não, mas vai 29, pode. Ela recarrega rápido, né? Tá com 50 balas ainda, eu insisto que eu recarrega. Cheio que o cara não mexeu. Ah, não, aí é burrice. Aí você faz isso que você é burro. Eu sempre fiz isso. Como é que o cara me amassou? Inimigo avistado. Comigo! Abati um dele. Vivo! O que é que é esse? O cacoete que eu tô agora é que eu fico girando a bolinha do mouse, sabe? Pra ficar sem aparecer nenhuma arma na tela. Desenvolvendo as últimas semanas e tá me dominando, velho. Mas é mais por... É mais por... Como é que é a palavra, velho? Pega a palavra, mano. Quando você tá enjoado do negócio. Fala aí, Lucas. Exercite sua mente, me ajude. É que palavra que a gente se usa quando a gente tá enjoado de algo. Tô enjoado. Boa. Era essa a palavra que eu queria. Tédio. É isso aí. Eu desenvolvi esse cacoete em resposta ao tédio. Às vezes eu gosto de ser pego, que nem agora, ó. Ser pego off-guard. Fazendo cacoete é só pra dificultar mais o jogo. Dá uma chance a mais pro inimigo. Humilde demais. Ai, ai. Pior que tu me blindou disso, Félix. Porque uma vez tu me disse... Se tu for sincero e falar a verdade... Mesmo que seja arrogante... Tu tá sendo honesto. Mesmo que tu soe arrogante, tu tá sendo honesto. É verdade. Vai fazer o que? A pessoa pode não gostar de ouvir. Mas é verdade. Ah, eu queria jogar pra dentro. Errei. Será que ele me matou por causa da... Da minha roupa vermelha? Porra, preciso recarregar. Ô, Miguel. Oi. Oi. Olá. Bora, bora. Bates? Ah, tem um exato lá no fundo. Gancho lançado. Cadê parte? Vamos pra onde, velho? Pro E1, será? Pro B1 Pro B1 Ah, tem um blindado aí, eu nem vi Próxima fase é você atirar e olhar pro lado, igual o boleiro Foda Mira e vira a cara Guilherme Souza, qual site você usa pra saber que é top 2 KPM? Battlefield Tracker, bro Do Brasil É o Battlefield Tracker Confrontar alvos no objetivo Acima! Abati um deles Ah, logo, logo tu me passa Eu quero que vocês me passem logo, na real Me passem Vocês jogam, cara, vocês jogam de PP29 toda partida, velho Como é que eu tô em segundo? Não faz sentido nenhum Sério, sério Vocês tem que representar melhor o Brasil, velho Pelo amor de Deus Tô mandando a real Mano, 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 mano Ajuda, tá chegando! Cara, eu de PP29 tenho quase 7 KPM, velho Então, eu de PP29 tenho quase 7 KPM Então mexam essa bundinha Peguei um! Me superem Logo Pega top 1 Não, não vou fazer isso Eu não quero Eu não aguento ficar jogando esses 29 o tempo todo Eu não aguento, velho Eu tô falando sério Eu tô falando sério mesmo Eu não consigo, eu não consigo Eu tenho um enjoo Eu enjoo e aí conforme eu vou enjoando Eu vou jogando cada vez pior Porque daí eu fico impaciente, tá ligado? Eu não me divirto Eu só consigo jogar bem se eu estiver me divertindo Se não Não tem como Você se diverte, me adulterado? Agora não mais Já enjoei Mano, a animação de deitar nesse jogo é muito idiota, velho O cara se levantou fazendo assim Como é que eu vou fazer o tracking da cabeça do cara desse jeito, velho? Eu sei, eu queria acertar na cabeça, só Eu podia ter matado o cara atirando coro, mas eu queria a cabeça, velho Eu com meus humildes 1,74 KPM na PP Como é que é, Lucas? Comida imitando animação é a melhor coisa Obrigado Considerem! Ó, ó, ó Sai! Não! Alvo! Quase! Quase levou todo mundo pra banha, velho Não, que isso Tem um blindado lá, enchendo o saco lá no fundo Como é que você tá com 40 filhos? Cheat O inimigo, logo ali! Eu também usei Eu uso o script e não recuo Ah, tomei Se eu usar a embot, usa o hack Oi? Se eu usar a embot, usa o hack Porra, preciso recarregado! Exato Eu uso a embot, o hack Burnshot, toma aí o mute Você tá imortal demais esse desafio de HS Obrigado, velho Ah, cara, eu ia ficar apelão se eu tivesse com mouse leve, Félix Porque esses micro-tracking que eu faço pra dar só HS Nesse jogo não pesa tanto, sabe? Mas quando joga no arte de fight vai pesar um pouco mais Eu sinto que pesa muito, sabe? Tem que fazer um esforço grande Pra acertar na cabeça Eu queria ter uma mira mais fluida pra mirar na cabeça Mas o Shroud, que é mouse pesado, né? Sem vergonha, vagabundo Gosta de mouse pesado Vai entrar no rank, tem que criar conta no site E dar clean no profile, exatamente E botar Brasil Tem que pôr a live como o nosso aí for work Por quê, mano? O que a gente tá falando de palavrão aí? A gente não falou nada demais, né? Vão logo! O que aconteceu com o tal do Galbis? Tá jogando, velho E não mexe, tá jogando aí Entrando lá no nosso Discord esses dias Fui bem surpreso Problema, certo! Eu vendo que ele é o top 1 Não, ele entra direto, cara Mas ele tá jogando normalmente na parte da tarde Eu jogo normalmente na parte da tarde e no início da noite Pelo que eu percebi Kill por minuto é top 3 Kill por match é top 1 Quem é o top 1? Ah, é o Navy, né? É o Navy Não, eu acho que o Gal... É que nem eu falei, eu acho que o Gal, ele joga boa parte da manhã Eu já vi ele de manhã várias vezes online E a parte da tarde ele joga também Vamos ver se ele tá online agora Não, agora não tá Mas geralmente ele joga a parte da manhã, a parte da tarde Eu tava jogando todo dia nem... Quando eu tava investida Talvez jogue de madrugada também Eu não sei, nunca entrei de madrugada É uma hipótese Porque ele tem... Ele joga muita partida, ele tem status bem alto Calma aí, calma aí, calma aí Inimigo avistado 90 metros da minha posição Aliado tá aqui Vou até jogar com esse treco aqui em punhadura leve Pra poder ficar mais tempo parado Vai caminho, apete firme Entendi, vai caminho Nossa, agora ficou roubado Ficar deitado de LMG com... Ficar em punhadura de EDS Ah, mano Tipo assim, ainda deu chance pro maluco ali Tô no jogar contra Não pega leve não Pra se eu te matar Ficar feliz e não triste Não, mas eu nunca pego leve O jogo que me faz pegar leve E é sempre a culpa do jogo, Félix Eu não fico afrouxando Eu sempre tento mirar na cabeça Tento acertar todos os tiros Às vezes é porque o jogo Minhas armas podre, né Eu tô com arma podre por causa do jogo O jogo não consegue balancear Uma xixi lenta, cheia de spread É isso Gancho lançado Valeu Peguei um Levanta, caralho Porra A gente tem que defender Esse objetivo Eu tenho oito Nego Que bota Nossa, esse cara deve ter tido um orgasmo agora Calma aí, Júlia Menos um Recarregando, militar cobertura Ataquem esse objetivo Cuidado Comigo Alvo abatido Granada saindo Aliado abatido Aliado abatido Inimigo no mar Esquece isso Esquece isso Esquece o inimigo O que é que eu faço O que é que eu faço Esquece o inimigo Eu tenho o apoio Ou eu tenho o objetivo Termina Eu tenho oito Eu acho que eu faço Ah, mano. Vem atrás. Vem? Eu vou praia morrer, velho. Vamos segurar o objetivo. Aí vou eu. Minimigo na minha marca. Really? Ah, mano, os caras tancaram tudo, velho. Engole um tiro de uma metralhadora gigante como se não fosse bosta nenhuma. Ah, ia pegar a última kill, velho. Bom, galera, feito então. Desafio 90 kills de avances. Eu tenho certeza sobre essa arma aqui. Ela é muito bacana. Então, ó, eu vou falar sobre os detetments dela. Botei silenciador aqui porque é muito bom, tá? Usem sempre. Eu tinha colocado a LWG, só que eu percebi que é melhor tu ficar parado no que essa arma aqui. Porque quando tu coloca leve, né, tu não tem o contra da WG. E alguém bem mais precisão ou BP, né, pra tu conseguir deitar e matar os caras deitados também. A munição eu coloquei normal porque a alta potência não vale a pena. Geralmente ela diminui o TTK e aumenta o recuo também e fica meio oposto.